Nessa terça-feira acontece o evento Trilha Empreendedora, que já está na sua terceira edição. Quem vai conversar com a gente sobre este evento é o Willian Garcia, que está aqui ao meu lado e é consultor. Willian, já é o terceiro evento que vocês estão realizando aqui em Jatair. Sim, tem sido um sucesso. Agradecemos ao público que tem comparecido nos primeiros dois eventos, que foram lá na associação, na CIGI. Esta vez vamos estar organizando na UNA, com a parceria com eles, e queremos convidar a todos, no dia 24 de setembro, às 19h, para que todos possam participar. São duas super palestras com o Diego Horst, que ele vai estar falando um pouquinho sobre inteligência financeira, e o Francis Barros vai estar falando um pouquinho sobre inteligência emocional. Ambas palestras super atuais que precisamos entender. Tá certo. Agora, é um evento gratuito, aberto para a população? Como é que faz para estar participando? Precisa ter inscrição antecipada? Seria bom o pessoal poder se inscrever. Estamos colocando à disposição de vocês o site, da ana.academy, que vamos estar colocando na descrição, para que todos possam fazer sua inscrição. A entrada, estamos pedindo um pacote de fralda geriátrica, para que possam, assim, a gente poder, depois do evento, estar colaborando com o albergue São Vicente, para que todos possam também, além de participar, de adquirir conhecimento, estar também colaborando com o pessoal. Olha, esse evento está sendo realizado pela instituição Ana Academy. Quem vai contar um pouco mais para a gente dessa instituição e sobre o que é a trilha empreendedora, é a Rony L. Vilela, que também é consultora. Olá, Natália, tudo bem? Então, a Ana, ela veio projetar aí justamente para ajudar a população, né, a estar se desenvolvendo e criando habilidades. A Ana Academy, ela vem com o intuito de ensinar as pessoas a ter mais empreendedorismo na veia, né, ter criatividade. Então, é uma instituição que chegou, primeiramente, estamos conversando com workshops, treinamentos, e depois a gente vai expandir para cursos, vamos expandir para aulas online. Então, assim, está muito bacana o projeto. Agora, fala para a gente um pouquinho, né, sobre essa trilha empreendedora, esse evento, como a gente está repetindo aqui, que já está na sua terceira edição. O trilha empreendedora, como o William falou, é um evento que está tendo muito sucesso. Ele nasceu com a intenção, realmente, de que as pessoas possam trilhar o seu caminho, né. Então, a gente traz sempre duas palestras na mesma noite, geralmente a gente faz uma vez por mês, com temas muito atuais, e que a população precisa saber e entender como fazer, como trilhar o seu caminho para alta performance, como fazer para sair da sua zona de conforto e estar empreendendo, ou empreender dentro do seu local de trabalho mesmo. Existe o empreendedorismo corporativo. Então, assim, é muito bacana. E a gente pretende estar ajudando tanto o Getaí quanto o Brasil com o nosso projeto. Tá certo. Para a gente finalizar, vou pedir para você estar convidando, né, todo mundo para estar comparecendo e reforçando aí, e tem a participação também, né, da comunidade de estar levando fraldas geriátricas específicas no tamanho G e GG. G e GG. E quero convidar novamente vocês, que estão lá em casa agora, que possam participar dia 24 do set, lá na UNA, a partir das 19 horas. A entrada é uma fralda geriátrica a partir do tamanho G ou GG. Então, podem participar, vai ser duas super palestras, com certeza vão sair muito motivados depois delas. E a inscrição é só colocar lá no Google, né, a Ana Academy, que já acha. Pode ser pelo Google, pela Ana Academy, vocês colocam lá, Ana.Academy, com Y no final, ou a gente vai estar providenciado no Facebook também, arroba Ana Academy, para que vocês possam também terem mais informações, telefones, para contatos no Facebook da Ana Academy. Tá bom? Tá bom. Obrigada, então, pelas informações. Convite feito nesta terça-feira, às 19 horas. Tchau, 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 tchau.